Tudo pronto? Agora é torcer! Bolas posicionadas, vamos começar, valendo! Globo carregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola preta número 7. Bola no suporte. O globo sendo identificado e agora sortearemos o número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com 3 sorteios semanais às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola vermelha, número 1. Aí está a Tainara, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Agora, passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances. Você ganha a partir de 3 acertos no Super 7. Bola amarela, número 2. Vamos seguir sorteando. Você ainda tem chances. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Kina e agora você conferindo o sorteio do Super 7. Bola cinza, número 8. Vamos seguir sorteando no Super 7 agora. Tudo pronto. Passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem Lotto Mania. Fique atento, fique atento à nossa transmissão. Bola cinza, número 8. Tudo pronto. Vamos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. E agora, sortearemos o sétimo e último, a última coluna, o número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à sétima e última coluna do Super 7. Bola vermelha, número 1. Hora de confirmar os números sorteados no concurso 275 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 7, coluna 2, 1, coluna 3, 2, coluna 4, 8, coluna 5, número 8, coluna 6, número 6 e coluna 7, número 1. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio do Super 7 realizado, validado. A sorte estava na sua aposta. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.